Em dois anos consecutivos, Nelson Évora conseguiu subir a um lugar mais alto no pódio das mais importantes competições a nível internacional dos campeonatos do mundo, que em 2017 tiveram lugar em La Saga e agora os Jogos Olímpicos. E se campeão do mundo, Nelson Évora, poderá ser só por dois anos, porque para o ano já há mais campeonatos do mundo, campeão olímpico ele vai ser durante quatro anos. Vamos então ouvir a portuguesa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pela quarta vez o hino nacional tocado numa celebração olímpica para comemorar a conquista da medalha de ouro, esta do triplo salto masculino dos Jogos de Pequim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL